...expressar, transgredir, transformar. A todos que participamos, seja diretamente na residência, seja assistindo, circulando, batendo papo. Mas eu queria agradecer especialmente, começar com um agradecimento especial a todas aquelas e aqueles que acreditaram no projeto e integraram a nossa galeria. Então, obrigada a vocês pelas histórias, pela partilha, por estarem presentes hoje. Muito obrigada. Queria agradecer também aos artistas do Quarantine. Muito obrigada. Então, a gente está preparando, basicamente, a gente está preparando, especialmente as pessoas que compartilham suas histórias. A gente está preparando, na verdade, a gente está preparando, em que a gente está preparando, em que a gente está preparando. Então, muito obrigada a todos que estão participando e acreditando no projeto conosco. Muito obrigada aos artistas do Quarantine. A Richard, Rani, Kent e Zara. E gostaria também de agradecer aos participantes da residência. Embora seja uma atividade gratuita oferecida pela MIT, pelo festival, eu tenho notado ao longo dos anos que eu sou curadora, que não basta apenas oferecer uma atividade e as pessoas se inscreverem. Tenho notado que é preciso algo mais. Exista também uma aposta do lado daqueles que se inscrevem e, ao serem selecionados, permanecem na atividade e vão até o fim, porque é uma experiência de convivência e de partilha fundamental. Muito obrigada a todos os participantes, que o Quarantine escolheu estar aqui. Porque eu estou dizendo que você tem experiência. Não é só oferecer um visitante ou um workshop que está livre de charge, mas há muitas pessoas, especialmente, o que é importante é que as pessoas que aproxam para o projeto, que acredita no projeto, que é aberto para o projeto e que eles realmente permanecem no projeto. Então, isso é algo muito importante e difícil, às vezes, porque você colocou muito de você em este projeto, mas é um projeto muito longo. Então, há muitas coisas que você tem que dar para o projeto. Então, muito obrigada. Então, eu acho interessante que nós comecemos a falar como foi o processo e como foi essa experiência para vocês. e como foi essa experiência para fazer esse projeto aqui, no Brasil? Então, como foi o processo e como foi a experiência para você? Essa é uma pergunta muito grande. Pode haver muitas respostas para isso. A resposta é que a experiência foi incrível. Nós temos sido tão incrível de trabalhar com um grupo de artistas que são muito diferentes, mas que realmente se juntaram como uma coletora. E para mim, hoje, foi muito bonito ver todos os que fazem a fazer a performance acontecer. Mas se fosse você, você fez uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta bem importante. Difícil de responder porque há várias coisas para serem ditas, mas basicamente para ela foi super evidente o estado aqui, o processo. E foi muito bacana ela poder ver como todo o grupo realmente acolheu o projeto e fez esse projeto deles, um coletivo. Hoje foi muito bonito ela observar, ver o que estava acontecendo e ver que vocês realmente se apropriaram do projeto. E ele é de vocês, ele é do coletivo. Isso foi muito bonito. E, antes de começarmos o projeto, Maria e eu foram conversando via e-mail por mais de um ano, porque nós tínhamos um ano, e falamos sobre o que as nossas preocupações, as nossas ideias, podem ser, e parece que algo que nós estávamos interessados em, e algo que foi importante aqui no festival e aqui na cidade, foi essa questão de quem tem que ser visto, quem é visto, quem é visto, quem é invisível. Então, quando, antes deles virem para cá, o Richard e a Maria Fernanda trocaram o e-mail, falando se foi há mais de um ano, o Maria Fernanda foi em 2018, como vocês começaram a colocar a ideia sobre o que seria interessante, o que eles têm para compartilhar, o que eles têm para mostrar, e o que é interessante para essa cidade, o que está acontecendo agora. e aí eles começaram a perceber que seria assim, o que é visível nessa cidade, nesse momento no qual nós estamos. E para nós, em nosso trabalho, juntos, em casa, um tema comum, um tema comum, um ideia comum, é tentar trabalhar com pessoas em teatro, ou em um contexto cultural, que não podem sempre encontrar uma voz ou um espaço nesse tipo de contexto. E para eles, assim, no trabalho que eles fazem, é sempre importante, eles sempre buscam pessoas, né, num ambiente, assim, teatral ou artístico, no qual existem pessoas que elas não têm muita oportunidade de se expressarem e de aparecer. E antes de nós, nós tínhamos uma ideia muito forte, que nós sabíamos que nós estaríamos trabalhando com um grupo de artes, e nós tínhamos uma ideia forte, que nós queríamos entrar no mundo, entrar na cidade, e trazer as pessoas para trabalhar com nós. Mas quando nós chegamos, quase imediatamente, quando nós chegamos em um novo bairro, que nós tínhamos um novo bairro, com esse bairro, e quase imediatamente, nós tínhamos um grande sensação de que, realmente, nós queremos focar a nossa atenção sobre esse bairro, sobre a forma que ele funciona como um espaço, arquitetamente, que é um genio, mas também, é tão afetado, por ver a maneira que as pessoas usam esse bairro, em tantas maneiras, e em tantas maneiras diferentes. E, por isso, nós estávamos interessados em olhar, quem está aqui, e quem não está aqui. e isso se tornou o coração do nosso presente. Então, quando eles, antes de virem para cá, eles, a ideia, eles sabiam que eles iam trabalhar com um grupo de artistas, e a ideia era que esses artistas iam trazer outros artistas, outras pessoas, mas que no momento que eles chegaram aqui, principalmente no centro de Portugal, eles, que eles adoram, eles amam de paixão esse lugar, ficou, assim, muito claro para eles, que, o que, o foco seria realmente, assim, quem são as pessoas, que, ocupam esse espaço, né, que eles consideram, assim, que a arquitetura, que, desse, desse espaço aqui, é simplesmente genial, é maravilhosa, como que as pessoas conversam com essa, arquitetura desse local, mas, quem são essas pessoas, que, vem, que ocupam o espaço, o que elas fazem aqui, e quem não está aqui? Então, a partir daí, o foco do trabalho, foi esse. So, actually, our process has been about, really, in the first weeks, trying to share something of, of, of our methodology, of our practice, and then, with this group, of artists, trying to find a way, that we can apply some of that, to, to this space, and to the people, that we, that we, that we met here, the people that we saw, the people that we talked to. and, but, I, I echo, Sarah's, comment, that, the group of artists, that we worked here, I have to say, for no exaggeration, as one of the most, open, generous, intelligent, creative, hardworking, group of artists, that I've, encountered, in working for, for the most 40 years, they've been at storm. And, that, 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 but, that it, that, it also refers to my Zara's saying, that, that, that this group of artists, that work for this residence, he, he has been? He parted by, these 40 years of work with other artists, that I think these people, he Iceman's, as dwarIRs, contributing, and more creative, mais inteligentes, mais generosos e mais engajados. Está gravando, está gravando. Eu queria conversar conosco e com as pessoas que estavam do meu lado. Estou com cedo, estou com fome, estou me sentindo bem, não estou. E você começa a partilhar uma coisa que fazia muitos anos que eu não partilhava. Eu tenho um filho só, adulto. E quando eu olhei os adolescentes assim, eu descobri muito. Eu penso que o Brasil tem jeito, sabe? O Brasil não acabou, o Brasil está só alcançando. Muito obrigada a vocês todos. Obrigada. Oi, você é muito grata. E você disse que muito obrigada por a oportunidade. Essa é uma coisa incrível. Ela nunca teve uma experiência tão boa. e foi muito interessante para poder conversar com pessoas que provavelmente nunca falaram, não porque, sem nenhum julgamento, mas porque são pessoas que provavelmente nunca falaram. E também não só as pessoas que estavam lá com ela, com a exibição, mas também as pessoas que viram para falar com a audiência e poderiam falar e perguntar quem estava se apresenta, quem estava fresco, quem estava lá, quem estava bem, quem não estava. Para ela foi maravilhoso porque ela é um filho, e quando ela viu muito jovens aqui, Ela realmente sentiu que, sim, este país, nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança neste país. Estas pessoas bonitas, jovens aqui. Como as pessoas que dispuseram do seu tempo para estar aqui, junto com a gente, dividindo essa experiência. E, falando de uma perspectiva mais dramatúrgica, como foi interessante essa montagem participativa mesmo. Como eles deram espaço para cada um trabalhar as suas potencialidades. Então, aquela pessoa que estava mais, que conseguia dialogar melhor com os outros participantes. Pessoas que ficaram fazendo as frases. Outras pessoas ficaram na parte de coreografia. Então, assim, como a gente teve espaço de trabalhar realmente todas essas potencialidades. Eles vieram com uma pergunta. E, a partir dessa pergunta, a gente teve liberdade de montar essa exposição dentro desse espaço. Maria, ela diz muito obrigada pela experiência. A gente tem uma oportunidade. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso é interessante. Ok. Obrigada. So, ela diz muito muito obrigada pela oportunidade, pela paritia, para a parte do coletive, para a gente que participou, os artistas, e todos os outros que estão me preparando para compartilhar o seu trabalho. e o trabalho, e conversando sobre o trabalho em si, como importante é que você veio com uma pergunta para eles, e com essa pergunta, eles tiveram a oportunidade de trabalhar com suas habilidades, então, a pessoa que achava fácil falar com outras pessoas, a pessoa que achava a coreografia, as pessoas que trabalhavam com as sentenças, então, cada pessoa do grupo tinha esse espaço para trabalhar com suas próprias habilidades e melhorar, então, ela é muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada a todos por estarem presentes aqui, a todos que participamos, seja diretamente na residência, seja assistindo, circulando, batendo papo, mas eu queria agradecer especialmente, começar com o agradecimento especial a todas aquelas e aqueles que acreditaram no projeto e integraram a nossa galeria. Então, obrigada a vocês pelas histórias, pela partida, por estarem presentes hoje, muito obrigada. Queria agradecer também aos artistas do Quarentenho, muito obrigada. Então, é muito obrigado a todos, principalmente a gente que compartilhou suas histórias e não teve, não acredito que nesse projeto Então, muito obrigada a todos que estão nisso e acreditam no projeto conosco. Muito obrigada aos artistas do Quarentine. E gostaria também de agradecer aos participantes da residência. Embora seja uma atividade gratuita oferecida pela MIT, pelo festival, eu tenho notado ao longo dos anos que eu sou curadora que não basta apenas oferecer uma atividade e as pessoas se inscreverem. Tenho notado que é preciso algo mais. Existe também uma aposta do lado daqueles que se inscrevem e, ao serem selecionados, permanecem na atividade e vão até o fim, porque é uma experiência de convivência e de partilha fundamental. Obrigada. Muito obrigada a todos os participantes que gostaram de estar aqui. Obrigada. 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 E esse é um bate-papo bastante livre. Eu vou lançar uma primeira pergunta. Estou aqui mais ou menos como mediadora. Mas seria muito interessante que todos participassem. os artistas do Padatá e os participantes da residência e vocês que também foram convidados e participaram, integraram essa instalação performativa. Então, eu acho interessante que nós comecemos a falar como foi o processo e como foi essa experiência para vocês. Então, vai ser uma conversa muito importante. Então, vai ser uma conversa muito importante. Então, Marika Lundin é uma mediadora e ela só perguntou a primeira pergunta, mas é aberta para todos que gostaria de perguntar e fazer uma comentária. E a primeira pergunta é como foi essa experiência, como foi a experiência para fazer esse projeto aqui na Brasil? Como foi a experiência? 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 Essa é uma pergunta muito grande. Tem muitas respostas. A resposta é que a experiência foi incrível. A gente tem sido tão incrível e feliz de trabalhar com uma equipe de artistas, que são muito diferentes, mas que realmente se juntaram como uma coletiva. e para mim, hoje, foi muito maravilhoso ver as pessoas e fazer as performances acontecer. Como se fossem realmente como se fossem suas. Ou você fez isso acontecer. Então, essa é uma pergunta bem importante. Difícil de responder, porque há várias coisas para serem ditas, mas que basicamente, para ela, foi surpreendente o estado aqui, o processo. E que foi muito bacana ela poder ver como que todo o grupo realmente acolheu o projeto e fez desse projeto deles, assim, um coletivo. Que hoje foi muito bonito ela observar, ver o que estava acontecendo e ver que vocês realmente se apropriaram do projeto. E ele é de vocês, ele é do coletivo. Isso foi muito bonito. Então, antes de começarmos o projeto, Maria e eu foram conversar por e-mail por mais de um ano. então, eles foram aqui porque começaram a falar, porque nós irevíamos, com esses боquetes e pensa, E parece que algo que estávamos interessados e algo que foi importante aqui no festival e aqui na cidade foi essa questão de quem tem que ser visto, quem é visto, quem é visto e quem é invisível. Em 2018, vocês começaram a colocar ideia sobre o que seria interessante, o que eles têm para compartilhar, o que eles têm para mostrar e o que é interessante para essa cidade, o que está acontecendo agora. E aí eles começaram a perceber o que é visível nessa cidade, nesse momento no qual nós estamos. E para nós, em nosso trabalho, juntos em casa, um tema comum, uma ideia comum é tentar trabalhar com pessoas em teatro ou em um contexto cultural que não podem sempre encontrar uma voz ou um espaço nesse tipo de contexto. E para eles, no trabalho que eles fazem, é sempre importante, eles sempre buscam pessoas em um ambiente teatral ou artístico, no qual existem pessoas que elas não têm muita oportunidade de se expressarem e de aparecer. Então, antes de chegarmos, nós tínhamos uma ideia muito forte, que nós sabíamos que estaríamos trabalhando com um grupo de artistas, e nós tínhamos uma ideia forte, que nós queríamos ir para o mundo, 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 para o mundo. Então, quando nós chegamos, quase imediatamente, quando nós chegamos em um grande edificio, nós tínhamos uma sensação muito forte, que realmente queremos focar a nossa atenção no este edificio, e que é um tipo de espaço, que é um grande edificio, que é um grande edificio, que é um grande edificio, mas também é tão afetado por ver a forma que as pessoas usam esse edificio, em muitas maneiras, e de tantos tipos diferentes de maneiras. E, por isso, nós fomos interessados em olhar para quem está aqui e quem não está aqui. E isso se tornou o coração da nossa residência. E, justamente, no centro de Portugal, eles adoram, eles amam de paixão esse lugar. Ficou, assim, muito claro para eles que o foco seria realmente, assim, quem são as pessoas que ocupam esse espaço, que eles consideram, assim, que a arquitetura desse espaço aqui é simplesmente genial, é maravilhosa, como que as pessoas conversam com essa arquitetura desse local, mas quem são essas pessoas que vêm, que ocupam o espaço, que elas fazem aqui, e quem não está aqui? Então, a partir daí, o foco do trabalho foi esse. Então, o nosso processo foi sobre, em primeiras semanas, tentar compartilhar algo sobre a nossa metodologia, sobre a nossa prática, e então, com esse grupo de artistas, tentar encontrar uma maneira de aplicar alguma coisa para esse espaço, e para as pessoas que nós conhecemos aqui, as pessoas que nós conhecemos aqui, as pessoas que nós conhecemos, mas eu quero agradecer a Sarah, que o grupo de artistas que nós trabalhem aqui, eu tenho que dizer com nenhuma exageração, é um dos mais abertos, generosos, inteligentes, e criativos, e duro trabalhando, grupo de artistas que eu encontrei trabalhando durante 40 anos, e eles foram extraordinários. Então, que a partir do momento, o que eles fizeram ao longo do processo dessa residência, eles começaram a mostrar para os participantes como eles trabalham. Eles mostraram alguns trabalhos, alguns vídeos e tal, mas que ele reforça o que a Sara disse, que para ele, esse grupo de artistas que trabalhou nessa residência, ele considera, nesses 40 anos de trabalho dele, com artistas de todo o mundo, ele considera esse grupo um dos grupos mais sérios, mais dedicados, mais criativos, mais inteligentes, mais generosos e mais engajados. Então, eu queria agradecer, eu queria agradecer, e dizer que foi, para mim, maravilhoso. Eu conheci gente que eu jamais pararia na rua para conversar, não porque eu não sei, mas porque eles iam conversar muito para quem, né? E eu conheci um lado, e eu nunca tive convívio com artistas, e conheci um bom gente que queria conversar conosco, e com as pessoas que estavam do meu lado. Estou com cedo, estou com fome, estou me sentindo bem, não estou, e você começa a partilhar uma coisa que fazia muitos anos que eu não partilhar. Eu tenho um filho só, adulto, e quando eu olho os adolescentes, assim, ainda descobrindo o mundo, eu penso, bicho, o Brasil tem jeito, sabe? O Brasil não acabou, o Brasil está só loucação. Muito obrigada a vocês, senhoras. O Brasil, o Brasil, é um Brasil muito obrigado por ver. Foi incrível, ela nunca teve essa experiência, e foi muito interessante poder ver com pessoas que talvez nunca tenha falado. Não porque, 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 nem porque também dessa pessoa que tem den BlessedNI. Mas também dos pessoas que voltam para falar, para a communicadora. Então ela poderia conversar para perguntar para as pessoas se lembrar que estão se empurrando, que estava hungrito, que estava 갑emente, que estava bem, que não estava... E para ela foi fant difícil, porque ela tinha um sonido, e quando ela consciiu de muitas pessoas jovens, pessoas aqui, ela realmente sentiu que, sim, esse país, nós temos esperança, nós temos esperança nesse país, essas pessoas bonitas, jovens aqui. Como a Quarantine, como as pessoas que dispuseram do seu tempo para estar aqui junto com a gente, dividindo essa experiência. E, falando de uma perspectiva mais dramatúrgica, como foi interessante essa montagem participativa mesmo. Como eles deram espaço para cada um trabalhar as suas potencialidades. Então, aquela pessoa que conseguia dialogar melhor com os outros participantes, pessoas que ficaram fazendo as frases, outras pessoas ficaram na parte de coreografia. Então, assim, como a gente teve espaço de trabalhar realmente todas essas potencialidades. Eles vieram com uma pergunta e, a partir dessa pergunta, a gente teve liberdade de montar essa exposição dentro desse espaço. Maria, eu quero dizer, obrigado muito pela experiência, pela experiência que eu tenho aqui. Bom, bom. Oi? Descubra? 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 Ok, obrigada. 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 Então, ela falou muito obrigada pela oportunidade, a cura-nete e também também pela grupo, para as pessoas que participaram, as artistas, e todas as outras pessoas que acreditavam e compartilharem o seu trabalho. e o trabalho, e conversando sobre o trabalho, como importante foi para eles, que vocês vêm com uma pergunta para eles, e então com essa pergunta eles tiveram a oportunidade de trabalhar com suas habilidades, então a pessoa que achava mais fácil falar com outras pessoas, a pessoa que estava com a coreografia, as pessoas que trabalhavam com as palavras, então cada pessoa do grupo tinha espaço para trabalhar com suas habilidades e melhorar, então ela está muito obrigada por essa oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí